A manchete é, a Eluísa Helena ressurge numa entrevista que pode ser até a melhor de sua carreira política. Oh, mimimi, ai que rancorosa, magoada, fica lendo pra trás, se eu não. Considera o ex-presidente Lula inocente ou não? Como é que a senhora considera, por exemplo, a atuação de Sérgio Moro nesses casos? Queria te ouvir sobre isso. Bom, já tô vendo a manchete, né? Eluísa disse que Lula é culpado. É um horror isso, né? Mas eu entendo como é que a mídia trabalha, né? Se a manchete tivesse saído assim, do jeitinho que ela falou, até que seria mais branda, mais leve. Porque saiu assim, ó. Uau, ela disse isso mesmo, você vai ver. Só que assim, quando ela reclama aí das manchetes, ela até que tem razão, porque manchete nenhuma vai conseguir sintetizar a complexidade do que ela disse ao longo dessa, sei lá, uma hora e dez minutos de entrevista pro UOL. Então o melhor que a gente faz é ouvir um pouquinho, vai. Pra mim, o fato de uma pessoa ser culpada não significa que ela tenha que ser ad infinito, ad eterno. Impossibilitada de participar da vida em sociedade. Eu só não posso mentir pra você dizendo que eu acho que ele é inocente. A mesma coisa também quando as instâncias jurídicas decretaram que o polo era inocente, eu continuei dizendo que achava que ele não era. Então isso não significa proteger o Sérgio Moro ou condenar os procedimentos investigatórios legítimos que foram feitos em várias operações, porque ele teve uma postura inaceitável, deplorável, que é justamente a postura de tratar disso politicamente. Eu não estou a dizer que os juízes ou os políticos estão no altar dos ungidos e, portanto, entre eles não há nenhuma permeabilidade da vida real. Eu, sinceramente, não acredito nisso. E assim, por esse trecho aí, a posição dela fica muito mais clara. Ela vê culpa em Lula e ela vê culpa em Moro. Numa boa, faz sentido quando você pensa na trajetória da Heloísa Helena. Ela estava no PT, lá atrás. Mas aí, na medida em que o partido foi conquistando espaços, ele também foi conquistando dissidências. E uma dessas principais dissidentes foi justamente ela, Heloísa Helena. É que ela discordava, e publicamente, de vários posicionamentos do partido. E teve outras coisas aí também. Em 2003, ela era a opção mais viável do PT pra concorrer ao governo de Alagoas. Só que aí você sabe como é que é a política, né? Conversa vai, conversa vem, aliança daqui, aliança de lá. Tentaram enfiar um vice do PL na candidatura dela, do Partido Liberal. Obviamente, ela não gostou, ficou pistola, acabou expulsa do partido. Não só por causa disso, mas acabou expulsa do partido. E se você olhar pro desempenho eleitoral dela, você vai ver que toda essa treta aí teve um preço. E eu digo sempre que perdi mesmo, fui derrotada eleitoralmente várias vezes, mas estou entre aqueles invencíveis politicamente. Derrotada eleitoralmente porque não me acovardei, não fiz acordos sujos. E invencível politicamente, isso conta muito pra mim. Independente do estado onde eu estiver, eu estarei defendendo as pautas que são preciosas e caras pra o Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra o Acre, pra Alagoas e pra qualquer outro estado também. Depois que saiu do PT, a Heloísa Helena ajudou a fundar o PSOL. Hoje ela tá na rede. Tem uma coisa que me irrita muito quando as pessoas dizem Ah, quais são os seus sentimentos por Lula? Ai, que rancor. Eu fico tão chateada, porque isso parece coisa das línguas que serpenteiam o machismo. Todas as vezes que uma mulher corajosa tem opinião, sempre aparece um descarado a dizer Ah, mimimi, ai que rancorosa, magoada, fica olhando pra trás. Eu não. Eu agradeço muito a oportunidade de ter sido testada na política. Entre ter cargos, ministério, prestígio e poder, e estar lá descendendo o que eu acredito. De fato, né, atribuir o que ela diz a ressentimento, a rancor, não parece certo mesmo. Porque assim, você pode concordar, você pode discordar do que ela tá dizendo, mas não dá pra deixar de reconhecer que tá tudo muito coerente com a história dela. Encaixa no passado. O problema mesmo é que talvez não encaixe no presente. E aqui, me permita explicar. A Elisa Helena, hoje ela tá na Rede, e a Rede deve fundar uma federação com o PSOL. Federação, na política brasileira, é uma novidade. Então, me permita aqui explicar isso que é, assim, uma inovação na legislação eleitoral prevista pra esse ano, né? A federação partidária, ela prevê que os partidos fiquem quatro anos unidos. E aí, isso é em todas as esferas. Federal, estadual, municipal também. E aí, essa federação aí, específica, que une rede e PSOL, ela vai apoiar quem como candidato a presidente? Provavelmente, muito provavelmente, o Lula. E aí, Luísa Helena, será que ela pode tá nessa federação e discordar disso nesse momento? Olha, não deve ser a posição mais confortável do mundo pra ela. Mas pode. Então, nós não sabemos ainda. Hoje, a correlação de forças interna no PSOL, na rede e, portanto, no conjunto da federação, apoia o apoio em primeiro turno ao presidente Lula. Mas não há força humana capaz de obrigar todos e todas a fazê-lo, como é o meu caso também. Bem burocrático, pelo que a senhora tá contando aí, toda essa burocracia. Mas essa frase que a senhora soltou aí é muito forte. Não há força humana que vai me obrigar. Não há força humana que vai me obrigar a apoiar Lula, senadora Luísa Helena, é isso? Ou qualquer outro com o qual eu não tenha identidade programática, ideológica. Ok, mas ela não vai simplesmente fingir que não tem uma eleição vital pro futuro do Brasil prestes a acontecer, né? Claro que não. E aí ela tem que apoiar alguém. Quem? Existem alguns quadros partidários na rede que entendem que, do ponto de vista da análise da tática eleitoral, a melhor candidatura é o Lula. Existem outros, como é o caso do nosso querido Randolfe. Existem outras pessoas, como é o meu caso, que querem apoiar o Ciro e temos direito a fazê-lo pelo Estatuto da Federação. É claro que o Ciro Gomes já sabia do apoio dela, mas ele deve ter adorado essa entrevista, né? No Twitter. Amiga Heloísa Helena. Concordo com você que há muito de machismo nas críticas desvirtuadas que lhe fazem. Mas há um sentimento de base que, de tão óbvio, não precisa ser nominado. O culto a uma falsa divindade que não pode ser contestada. Não seria justo atribuir o fenômeno do antipetismo ao estímulo de um Ciro Gomes, de uma Heloísa Helena, talvez de uma Marina Silva ou de qualquer outro que se sentiu traído ou decepcionado ao longo de tantos anos. Aliás, se essas lideranças unidas em torno de um projeto que priorize desenvolvimento, igualdade, civilização, se essas lideranças unidas em torno de um projeto assim puderem atrair para si o voto antipetista, é melhor para todo mundo. Talvez até para o PT. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. A chave Pix do canal é esse vídeo até o final.